Olha só o nosso quadro que é um dos meus favoritos também. Vamos falar da lei da transparência hoje, que é uma importante legislação que visa garantir o acesso à informação pública, promovendo a cidadania e o controle social. No Brasil, ela foi implementada em 2011 e estabelece que órgãos e entidades públicas devem disponibilizar dados sobre sua administração, incluindo despesas, receitas e contratos. Atenção, hein? A transparência é fundamental para combater a corrupção e promover a confiança entre o Estado e a população. Lei da transparência é lei. Você sabia? A transparência na administração pública é um direito de todos os cidadãos. Leis como a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência obrigam órgãos públicos a divulgarem suas receitas e despesas de forma clara e acessível à população. Mas será que todos conhecem seus direitos de acessar essas informações? A Lei da Transparência é uma lei que possibilita o acesso de informações de caráter público para toda a população. Então, ela traz informações, ela traz obrigações de que os estados, municípios, União, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, alguns órgãos como Tribunal de Contas, Ministério Público, dentre outras situações, e que deve haver essa disponibilidade de informações de caráter público, como valores gastos, com diárias, contratos. É vasto o rol de informações que deve ter permitido o acesso para a população. De acordo com o levantamento de 2023, o Índice de Transparência dos Portais Públicos do Brasil caiu para 58,11%, revelando que o país ainda precisa aprimorar o nível de transparência. O nível de União, digamos assim, quando envolve valores da União, normalmente é o Tribunal de Contas, mas a população pode estar fazendo essa fiscalização também, faz parte do cidadão, um dos pilares dessa lei de transparência é possibilitar ao cidadão esse acesso, para que ele também fiscalize. A nível estadual, a gente pode estar mencionando os Tribunais de Contas estaduais, e a nível municipal, naqueles municípios que existem, Tribunais de Contas Municipais, esses terceiros. A lei de transparência é uma lei bastante importante para a população. Por quê? Porque ela possibilita o acesso àquelas informações que delas realmente são de caráter público. Por quê? A Constituição Federal traz essa previsão, né? Então, ela cumpre o que tem na Constituição Federal, cumpre com o que tem na Lei de Responsabilidade Fiscal, e é uma importante ferramenta para que a população possa ter controle dos atos públicos, dos gastos públicos. Isso aí tem um envolvimento muito grande com os impostos que são pagos pela população. Então, é uma forma da gente ter esse retorno. Como vemos, é fundamental que os cidadãos estejam atentos à administração pública e cobrem transparências de seus representantes. Além das leis e normas que garantem a transparência, é essencial que a população participe ativamente, acompanhando os portais públicos e fiscalizando o uso do dinheiro público. Quando a sociedade participa, a cidadania se fortalece. Com a tecnologia, ficou mais fácil acompanhar a administração pública em tempo real, através dos portais de transparência. No entanto, a participação ativa dos cidadãos ainda é um desafio. Fomos às ruas perguntar à população se elas conhecem a lei que abriga os governos federais, estaduais e municipais a divulgarem todas as receitas e despesas em seus sites. Francisco, você conhece a lei da transparência? Já ouviu falar? Já ouviu falar, mas não conheço não. É uma lei que obriga o governo a expor todas as receitas, todos os gastos em sites oficiais para que a população possa acompanhar. Você acha que isso acontece mesmo? Que as pessoas acompanham esses sites? Que eles compartilham mesmo? Eu acho que até acompanha, mas deve ser muita pouca gente que faz isso, né? Eu não acho que a população em si, em geral, faz isso, não. Você, em particular, nunca ouviu falar da lei da transparência e também não acompanha? Não, nunca ouvi falar e não acompanha. Não lembro. Nunca ouviu falar, não está recordando? Não, não estou lembrando se eu já ouvi, mas transparência a gente sabe que é uma coisa que tem que ser bem clara. Não. Não? Não. Eu nem sabia que existia. Sim. Sim? Você acha que, de fato, acontece na prática, as pessoas acompanham essas receitas compartilhadas pelos governos? Acompanham não. Algumas pessoas, sim, mas não 100%. Eu mesma raramente acompanho, raramente eu olho. Então, tiro por mim. Mais ou menos, já ouviu falar. Você acredita que, de fato, acontece na prática? As pessoas realmente acompanham essas receitas compartilhadas pelos governos, através de sites, oficiais, entre outros? Eu acredito que sim, mas que não funciona como deveria. Não, nunca ouviu falar ainda. Deixa eu lhe explicar um breve contexto. A lei da transparência é uma lei, na verdade, que obriga os governos a compartilhar, a expor as receitas dentro de sites oficiais para que a população possa acompanhar. Você acredita que isso acontece na prática? As pessoas realmente acompanham essas receitas? Com certeza não, não acontece na prática e acho muito difícil, assim, eles realmente seguirem a risco que está escrito na lei, né? A transparência pública é essencial para garantir o controle social e a participação ativa da sociedade na administração do país. Mas ainda há muito a ser feito para que todos tenham, pelo menos, acesso a essas informações. A transparência na gestão pública não é apenas uma exigência legal, é um direito do cidadão. E com o avanço da tecnologia, esse controle está cada vez mais ao alcance de todos. Ah, com certeza! Uma reportagem brilhantemente conduzida aí pela nossa Adelânia Letícia, produção do nosso Rafael Santos. E dentro do nosso quadro que vem justamente para trazer esse conhecimento para você, existe o portal, gente, da transparência. Todo órgão público tem, você precisa checar, saber para onde o seu dinheiro está indo, viu? Os seus impostos, tudo direitinho para que você possa realmente ter aí o serviço, o benefício que você precisa, né? Isso dentro de sociedade também é missão sua, viu?